Então, essa ideia de ser candidato, essa motivação, veio de um grupo de professores, um grupo de pessoas que acreditam que é possível entregar algo novo, algo diferente, através da política. Chapecó é uma das maiores cidades de Santa Catarina, uma das maiores economias, e acreditamos que é possível, sim, devolver a cada cidadão que aqui vive, a cada cidadão que escolheu Chapecó para viver e que vai chegar em Chapecó, devolver toda essa estrutura que temos como cidade grande em serviços como saúde, lazer, esporte, educação, cultura.